Nós, agora, amanhã, sexta-feira, dia 8, é o nosso último dia letivo antes do recesso escolar, o nosso recesso do mês de julho, em que os alunos são liberados a partir do dia 9 e vão estar retornando no dia 26. As férias encerram no dia 25, dia 26 eles estão retornando. Esse calendário de férias, ele é um calendário ímpar no estado de Mato Grosso, é a própria Secretaria de Estado de Educação que desenvolve esse calendário. A Secretaria de Educação determina o início, o recesso do meio do ano e o término do ano letivo. Então, isso já foi determinado pelas secretarias, a gente passa a divulgar para os pais esse período de férias que os alunos têm direito, que é o recesso escolar.